Então hoje muitos lutadores trocam de treinador como se troca de cueca, você entendeu? E quanto esses caras conhecem o teu jogo, conhecem o teu limite, conhecem até onde tu pode ir, né? Exatamente, então assim, o que fortalece a sua cabeça é quem tá ao seu lado ali, tem que existir uma confiança e uma crença muito grande em quem trabalha junto. E se você faz campos pingados, você nunca vai conseguir ter essa confiança, você nunca vai conseguir ter essa crença em quem tá ao seu lado. E ao mesmo tempo, você nunca vai conhecer quem tá ao seu lado, você entendeu? Então assim, lá eu prezo muito pela União por causa disso. Pô, se Deus me livre e guarde de um cair ali, todo mundo dá a mão e fala, bora, bora, bicho, levanta. Se um fraqueja, um time forte faz com que aquele ali se levante, você entendeu? A gente nunca deixa ninguém pra trás, a gente nunca abandona ninguém. Então eu acho que essa tá a essência da equipe, essa tá a essência da União. E é isso que fortalece a cabeça, você entendeu? Porque quando o Charles vai lutar, a gente manda, ei, 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 nem fudendo! É exatamente o que é. Por quê? Porque, cara, ele não tá sozinho. Ele, quando ele, ele, fechou o octógono ali pra quem tá olhando é um contra um. Mas ele tem 45 ali, nas costas dele ali. Tipo, os 45 que meteram a mão dura na cara dele durante o treino. 45 que deram sufoco pra ele no chão durante o treino. Por quê? Que é justamente pra ele vencer por nós, por todos. Você entendeu? Então eu acho que o que fortalece a cabeça é exatamente isso. é você saber quem tá do seu lado, é você confiar em quem tá do seu lado, é você acreditar e confiar, eu acho que isso é o que faz um campeão. Mas volta lá Makachev e Chárez, como é que vai ser? Porrada, né? A luta começa em pé. Tá, até aí a gente tá concordando. A luta começa em pé. Cara, o Makachev é um cara muito bom, é, ah, nunca lutou com top 5, a gente falou isso e eu falo de novo, nunca lutou com top 5 mas dane-se, o bicho é duro você entendeu? E treina em alto nível há muito tempo, né? Porra, você entendeu? O cara tá vindo de 10 vitórias seguidas, o cara é bom em pé o cara é bom na grade, o cara é bom no chão o cara tem um bom jiu-jitsu por mais que ele faça essas brincadinhas de sambô ele treina jiu-jitsu e ele é muito bom de jiu-jitsu que eu sei, você entendeu? Inclusive esse amigo meu que foi atleta meu treinou jiu-jitsu com ele e falou, ele é bom você entendeu? Então assim, ele é um cara duro, vai ser um grande desafio você entendeu? Mas o Charles ele é melhor em pé, ele é ele é melhor no chão, você entendeu? O Charles é o campeão, ele tem a cabeça do campeão né? Então é essa luta não acaba por pontos não acaba por pontos até porque o Charles é um cara que busca nocaute a visão o tempo todo, ele não amarra a luta diferente do Makachev, o Makachev ele vai querer amarrar ali a luta, não tanto quanto o Khabib o Khabib até amarrava mais, o Makachev ele gosta ali de estabilizar mas ele gosta de definir até a luta antes ali então vai ser vai ser uma luta assim, definida em detalhes eu digo em detalhes porque os dois tem um nível altíssimo, tá? só que na minha opinião o Charles está à frente posso até ser suspeito a falar por ser o treinador dele, por estar ao lado dele mas o Charles vai nocaute a finalizar ele dentro dos três primeiros rounds pode escrever, pode passar o vídeo já, já, já está passado eu achei sinistro que o Makachev está favorito né, velho? saiu nas bolsas de apoio como favorito é que eu nunca postei e eu não aposto por causa de expedição eu tenho vontade segue aí, segue aí como eu nunca postei eu falei, cara, não vou postar não, 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 não você é uma pó da merda eu falei, não vou postar não, 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 não mexe não mexe, não mexe nisso aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti